O nascimento do meu filho foi da minha vida. O golo e o festejo foi o estrelasário da minha alegria, da minha emoção. Que nos continuem a apoiar sempre, e acho que em maio, se Deus quiserem, antes do dia 16 ou 17 de maio, acho que já temos a subida garantida. A minha paixão pelo futebol começou quando eu era miúdo, e a ver a equipa da minha terra, e a mais os meus pais, desde sempre, devia ter para aí 3, 4 anos. Começou por aí. Eu quando era miúdo, só via bolas, era obrigado a jogar, a jogar o futebol. Jogávamos sempre na rua, com os vizinhos, com os outros miúdos, alguns mais velhos, outros mais novos, mas a nossa brincadeira era sempre à volta da bola. Eu penso que tive uma semana em coma, por causa de uma bola de futebol. Estava em casa de uma tia a jogar futebol com os primos, e por azar a bola bateu-me na cabeça, e eu bati com a cabeça na esquina, e tive uma semana ou 15 dias em coma. Lembro-me de passar muito tempo deitado, que não me aguentava muito tempo de pé, de ter sempre a minha mãe ao meu lado, sempre, dia e noite. Os meus pais. Basicamente isso. Eu acho que, acho não, de certeza, o nascimento do meu filho foi o filho dele, mas foi da minha vida. Apresenta a minha vida, não é? Agora tudo gira em torno dele. Eu vou às compras, o que é que eu vou comprar? Não compro a mim, compro a ele. Entre mim e ele está ele, sempre. Tudo o que eu faço está sempre ele primeiro, sempre. Se me quiseres chatear, dizes, pai, tu não jogas nada, pai. Quando se quer meter ele comigo, ou estás chateado comigo, porque o pai ralhou com ele, é o que ele diz, pai, tu não jogas nada, papá. Tu és fraco, és um fraco jogador, papá. Se me quiser ver, contente, e dizer a verdade, dizes, pai, te jogas muito. A minha ligação no Firenze começa quando eu vim para aqui. Vim para aqui com 16 anos. Foi o clube que eu quis vir, porque eu vim postado para o Porto. Tinha várias opções, mas já estava há 7 ou 8 anos a ir para longe de casa. O clube mais perto e com melhores condições. E que me podia oferecer uma perspectiva de futuro melhor, porque eu postava mais em jovens de agrofeguense. Mais perto de casa. E foi tudo o que me fez vir para aqui. Até ao momento, o balanço desta época é excelente. Penso que não podíamos pedir melhor. Penso que fizemos uma taça da liga enorme, com uma qualidade fantástica. Penso que foi a primeira vez que o Firenze entrou na fase grupos. Primeira vez que ganhou o Porto, o que é importante. Na Taça de Portugal também penso que correspondemos. Tivemos um grande desempenho. A nível do campeonato, penso que não estamos a exceder as expectativas, porque era o que nós pensávamos para esta época. Era tentar a subida. É onde estamos. Agora temos que nos agarrar ao nosso grupo de trabalho, à nossa força, à nossa união. E conseguir os nossos objetivos. Uma grande emoção. Por aquilo que o jogo estava a ser, a intensidade do jogo, a importância do jogo. O que nós estávamos a fazer, o que não estávamos a conseguir. Penso que foi o golo e o festejo. Penso que foi o estrelasar da minha alegria, da minha emoção. Penso que se fosse outro colega, penso que a emoção e o festejo dele, penso que ia ser um dia. O que é que eu posso pedir aos adeptos? Posso pedir para que nos continuem a apoiar, sempre. Penso que com eles, do nosso lado, é mais fácil. Porque se formos todos para o mesmo lado, remarmos para o mesmo lado, querermos o mesmo, penso que é mais fácil conseguirmos os objetivos. E acho que em maio, se Deus quiser, antes do dia 16 ou dia 17 de maio, acho que já temos a subida garantida. E aí E aí E aí E aí E aí